Olá, veja agora no lance total, o Meia Lucas chama a responsabilidade na Copa do Brasil. O técnico Joel Santana barra o Wellington na zaga do Flamengo. E mais, conheça as musas da Euro 2012, esposas e namoradas de jogadores brilham nas arquibancadas. Chegou a hora da decisão. O São Paulo encara o Coritiba no Morumbi nesta quinta-feira pela semifinal da Copa do Brasil. O tricolor paulista aposta no futebol do Meia Lucas para garantir uma vaga na final. Apesar dos 19 anos, o jogador já pensa como gente grande. Neste momento importante, o camisa 7 chamou a responsabilidade e disse que sabe do patamar que alcançou no futebol. A declaração mostra que o Meia tem consciência de que precisa fazer mais dentro de campo. Durante toda a competição nacional, Lucas só marcou um gol. A cobrança em cima do jovem jogador é grande. Será que Lucas vai fazer a diferença na fase decisiva da Copa do Brasil? Bom, o Lucas disse na coletiva desta quarta-feira que ele sabe da importância dele para o São Paulo. Realmente o Lucas é um jogador importante. Ele é talvez a peça mais importante do elenco ao lado do Luiz Sabiano, que forma uma dupla de ataque. Mas ele precisa ser mais importante. O Lucas tem apenas um gol na Copa do Brasil, um gol importante contra a Ponte Preta. Mas ele precisa ir além. O São Paulo dependeu também do talento dele na semifinal do Paulistão e não pôde contar com o futebol máximo dele. Não pôde contar com ele 100%. Agora, nessa fase final da Copa do Brasil, o São Paulo tem jogos complicados contra o Curitiba. Se for a final frente a Palmeiras ou o Grêmio, o São Paulo precisa mais do que nunca do bom futebol do Lucas. De ele apresentar um futebol além do que ele tem apresentado até o momento. O Flamengo finalmente acertou com o volante cárcere de 27 anos. O paraguaio deve chegar ao Clube da Gávea em duas semanas. O jogador estava palavrado com o rubro negro desde janeiro. Mas a negociação estava parada por conta de uma confusão de datas. O Flamengo achava que o contrato dele com o Libertado Paraguai só terminaria dia 31 de julho. E isso esbarrava na janela de transferências, que se encerra dia 20 de julho. Somente agora o Clube Carioca descobriu que o contrato com o Clube Paraguaio termina dia 30 de junho. Sendo assim, dia 1 de julho, Cárceres já pode assinar com o rubro negro. Enquanto o volante paraguaio não chega, Joel Santana tenta arrumar a defesa com os jogadores que tem. No treino desta quarta-feira, o técnico barrou o zagueiro Wellington. O camisa 3 nunca agradou a torcida e perdeu a vaga para o jovem Marlon. Ele vai formar a dupla de zaga com o Marcos Gonzalez. A troca do Wellington pelo Marlon, de repente foi o que o professor preferiu, por o Marlon ter ido bem. Uma escolha dele, não sei, mas acho que não muda nada não. O Marlon tem praticamente as mesmas características do Wellington. Jogador rápido, consegue chegar no ataque, tem uma boa marcação. E vamos ver o que vai acontecer no decorrer do treinamento e dos jogos aí, para ver como é que vai ser. Loco abriu o herreira. Só há espaço para um deles no ataque ao vinegro. O argentino vinha bem na posição, enquanto o uruguaio estava servindo a sua seleção. O técnico Oswaldo Oliveira não deu pistas sobre quem entra em campo contra o Internacional no sábado. Se o esquema for mantido, só há lugar para um homem de frente. No treino da manhã, os dois fizeram um trabalho específico de finalização. O volante Renato comentou sobre essa briga. O Oswaldo é quem vai decidir aí quem joga, independente do jogador que atuar, como ele quer que atua. A gente espera que os 11 que entrem em campo possam dar o máximo para que o Botafogo possa sair com a vitória. Analisando os números da temporada, Herreira leva a melhor. São 15 gols do ano contra 12 de Loco. Por outro lado, o uruguaio é mais decisivo e fez gols importantes na semi e na final do Carioca. A bola está contigo, Vinícius Frazini. Quem merece a vaga? No Botafogo, uma disputa no ataque promete agitar a semana. Loco contra o Herreira. Os dois são grandes amigos. Foram dupla de ataque no último título do Botafogo, estadual de 2010. Mas no esquema 4-2-3-1 só dá espaço para um atacante. E hoje, no treino pela tarde, Nero Severiano, o Herreira levou a melhor, seguiu no time artilheiro do campeonato com 4 gols e deixou o Abreu no bão. Para mim, os dois, em condições iguais, eu ainda acredito que o Loco Abreu seja um pouquinho, um pouco mais de jogador do que o Herreira. Porque o Loco Abreu é um cara de área, um matador, um cara que sabe fazer gols, é um atacante nato. Também gosto muito do Herreira. Para mim, de verdade, o melhor seria o 4-4-2. Um esquema com dois atacantes, o Loco Abreu completa o Herreira e se forma uma dupla que já obteve sucesso. Mas entre os dois, preferiria a Abreu. Mas também seria injustiça tirar o Herreira no atual momento dele. É uma dor de cabeça legal para o técnico Oswaldo de Oliveira. No Fluminense, a tarde foi de boas novidades. Além dos retornos de Wellington Nen e Carlinhos aos treinos, o Meia, Thiago Neves e o atacante Rafael Moura apareceram no gramado para fazer exercícios físicos em separado do grupo. Apesar da aparição, o Meia ainda não está liberado para voltar aos gramados. Mas para a partida do próximo sábado contra a Portuguesa, Abel Braga terá todos os jogadores considerados titulares à disposição. Líder do Brasileirão, o Vasco está supervalorizado. Prova disso é que os jogadores são assediados constantemente. Vira e mexe surgem propostas pelo zagueiro Dedé. E muito se especula sobre a transferência do jogador para a Europa. Mas dentro do elenco, todos têm a garantia de que o mito fica no Vasco. Pelo que o presidente falou, o tempo que eu estou aqui sempre foi uma pessoa que deu declarações muito sensatas. Pelas declarações dele, eu tenho visto que ele já afirmou que até o fim do ano não vem o Dedé. Então, eu acredito nisso. E até pela vontade, pelo que o Dedé deixa transparecer. Os marmanjos de plantão não estão ligados na Euro 2012 apenas pelo que rola dentro das quatro linhas. As arquibancadas de Polônia e Ucrânia têm enchido os olhos dos amantes do futebol. O que falar da cantora Shakira, namorada do zagueiro espanhol Piquet. Além de linda, tem o rebolado que faz qualquer um babar. Outra famosa é Sara Carboneiro, a jornalista noiva do goleiro espanhol Cacilhas, já foi musa da Copa de 2010. A morena, de olhos verdes, faz o tipo mulher séria, sabe? A apresentadora Sylvia van der Vaar é casada há sete anos com o meia holandês Rafael van der Vaar. A loira é uma das queridinhas no seu país. E pra fechar a lista, a noiva do atacante português Cristiano Ronaldo, a modelo russa Irina Schaik, é dona de curvas invejáveis e é super requisitada por diversas grifes. Tô vendo que vai ser difícil eleger a musa da Euro 2012, né rapazes? Começou a ser solucionado o caso de Valdívia, o jogador do Palmeiras, que sofreu um sequestro relâmpago na última semana, reconheceu o suspeito de participar da ação. O mago compareceu ao 23º DP no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo, e identificou Rogério dos Santos, de 36 anos, como um dos sequestradores. O suspeito tem várias passagens pela polícia. Esfriou a transferência de Thiago Silva para o Paris Saint-Germain está cada vez mais difícil, segundo o Leonardo, diretor esportivo do clube francês. O dirigente afirmou ao Gazeta de Le Sport que ainda existem muitos pontos para serem acordados com o Milan. A Eurocopa está fervendo. Nesta quarta-feira foram dois jogos de tirar o fôlego no Grupo B, o Grupo da Morte. Portugal bateu a Dinamarca por 3 a 2, mas por pouco não passou um vexame. O craque Cristiano Ronaldo perdeu duas chances incríveis e quase comprometeu o resultado. Quem decidiu a parada foi o Meia Varela, que saiu do banco para fazer o gol da vitória. No clássico Alemanha e Holanda também não faltou emoção, mas os alemães não tiveram dificuldade para vencer os holandeses por 2 a 1. Em noite inspirada de Schweinsteiger com belas assistências, Mário Gomes fez os gols da Alemanha. Com esse resultado, a Holanda ficou em situação difícil na Euro com duas derrotas em dois jogos. E o anjo total termina aqui. A gente encerra o programa de hoje com os gols desta quinta-feira na Euro 2012. Voltamos amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.